Eu acho assim, um argumento que eu sempre fico me perguntando é o seguinte, as pessoas falam que leis de trabalhistas protegem o trabalhador. Agora é interessante porque você não vê trabalhadores americanos tentando entrar no Brasil ilegalmente para ser protegido pelas leis de trabalho aqui. E você vê um monte de trabalhador brasileiro querendo entrar nos Estados Unidos legalmente ou ilegalmente para um país onde você tem quase zero de proteção trabalhista, o que significa que você tem um mercado de trabalho ativo, o que significa que é barato dar emprego, você sai de um lugar e arruma emprego em outro lugar. Então, eu acho essa discussão uma discussão, não é que eu acho ela evidente, não é que eu não acho que exista sofrimento no processo como esse, não é que eu acho que de repente você acorda no dia seguinte com uma economia em que você tem mais opção de emprego, mas eu sempre me pergunto, afinal de contas, por que que os americanos não fogem para se empregar em países que têm leis trabalhistas e esses países que têm leis trabalhistas, as pessoas fogem para os Estados Unidos para um lugar onde não tem leis trabalhistas dessa forma. Porque é um argumento clássico de que essas leis trabalhistas, elas supostamente protegem o empregado, mas o que elas protegem com certeza é um grupo de advogados que ganham um dinheiro enorme com um passivo trabalhista, toda uma máquina estatal judiciária em que você tem pessoas que constroem a vida inteira e a garantia de emprego no fato que existe lei trabalhista, no mínimo deveria haver justiça comum para a relação de trabalho, e não uma justiça diferente como essa. Você veja que, pelo menos do meu ponto de vista, já tive chance de falar para encontros de juízes trabalhistas, grande parte deles se acham salvadores da pátria, tem um viés ideológico muito claro, estatista, que tende a demonizar a relação de empregado e empregador. Então, apesar de que eu não acho que o processo é uma coisa tipo, lindo, amanhã a gente vai acordar bem, eu acho que há, talvez, razoáveis indícios, no sentido de dizer que é necessário algum tipo de modernização, e a pergunta dos Estados Unidos permanece. Por que que brasileiros que têm proteção trabalhista fogem para os Estados Unidos, legal ou ilegalmente, e por que que não tem nenhum americano tentando entrar no Brasil para usufruir da proteção das leis trabalhistas?